Depois do relaxamento de algumas medidas restritivas, incluindo a retoma dos cultos presenciais nas igrejas em Kilimania e em todo o país, hoje, os crentes e membros realizadores de cultos das igrejas União Batista e Missão Mundial sentem-se satisfeitos com a retoma dos cultos presenciais. O relaxamento das medidas não é o fim da pandemia, portanto, deverão ser sempre observadas as medidas para garantir a segurança dos crentes nas igrejas. Em conversa com o pastor e outros crentes e membros realizadores de cultos, estes dizem estar satisfeitos com a retoma dos cultos presenciais. A participação é boa e os crentes vieram com toda a vontade para vir adorar o Deus deles. Temos boa participação. Sim, o apelo que eu quero deixar, eu gostaria que o governo deixe sempre as igrejas continuarem a louvar o Deus deles, a glorificar o Deus deles, só deixarmos nós continuarmos a cumprirmos as medidas decretadas pelo presidente da república. Mas não gostaríamos que os cultos fossem fechados, gostaríamos que continuassem as igrejas abertas. Na verdade é uma satisfação, é uma alegria para nós. Nós ficamos até preocupados quando outros estabelecimentos estavam sendo abertos e as igrejas ficavam fechadas. Era uma preocupação para nós e em algum momento nós somos mais serenos. Eu vejo como algo muito bom nessas medidas, nesse relaxamento, porque ficamos bastante tempo sem estarmos cá nesta casa do Senhor, porque é um lugar habitual onde sempre nós estamos para louvar e agradar a Deus. Habitualmente tem sido aqui, mas nos últimos dias estávamos a orar nas nossas casas por causa do decreto presidencial. Mas quando vimos que já podíamos retomar, ficamos muito felizes de estarmos cá juntos novamente e compartilharmos junto a palavra do Senhor. Porque estando em casa e aqui, acredito que as coisas são meio diferentes cá, conseguimos nos ver de novo e compartilharmos a palavra do Senhor juntos todos. Dizer que estamos muito felizes por voltarmos na casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Lavarmos as mãos, álcool e seguimos as normas 50 a 50. Lavagem das mãos e colocar o nome. Em relação à retorna dos cultos presidenciais, para nós é uma valia, né? Nosso chefe do Estado fez bem para a retorna dos cultos presidenciais. Então, assim, quer dizer que com isso vamos melhorar também. Em relação àquilo que sempre se fala, né? Higienização, não sei o que. Tem a ver com isso, mas nós também vamos tentar ver como é que vamos fazer como igreja. Muito bem, depois de muito tempo que as igrejas estavam encerradas por conta da pandemia, hoje os irmãos voltaram a fazer ou mesmo a presenciar e participar os cultos nessa igreja do Mapiazua União Batista, aqui na cidade de Guilhmano. Os mesmos aqui deixaram várias mensagens de agradecimento e satisfação por conta da retoma dos cultos presidenciais para cada igreja. Não só a nossa equipe de reportagens escalou este ponto mesmo a igreja União Batista, mas também esteve na igreja Missão Mundial, na mesma cidade de Guilhmano. A partir daqui do Mapiazua na igreja União Batista, as imagens são de Ivan Maria, Manícar Virgílio, para a ECR TV, Guilhmano. Obrigado.